Tá aí, vamos dar uma olhada aqui nessa belezinha, como chegou pra nós. O estado dela não tá muito ruim, a seriografia tá legal, até que não está tão suja por fora, né? Agora, o grande problema dessa TV é até uma pena, né? A madeira dela não tá 100%, acho que ela ficou num ambiente úmido, ou caiu água. Ela não chega a estar esfarelando de fato, né? Talvez dê pra recuperar, vou ver o que eu posso fazer aqui. Mas aqui embaixo também tem, ó. Não é muita coisa, acho que dá pra recuperar, tá vendo? Porque realmente essa TV dá muita dó de mexer nessa caixa aqui, ó. Ela tá tão bonitinha, né? Ó, tem os selos aqui, ó, selo de garantia rompido. Tá até faltando o parafuso aqui, né? Alguém já andou mexendo. O selo de assistência técnica. Eu não vou nem tirar isso aí, é tão... Tão antigo, né? Fazer uma limpeza diferente nisso aí. Ela tá... Todos os controles, parece que ela tá inteira. Ela tá ligando, tá? Você já deve ter visto isso aí na demonstração, né? Então eu não vou nem me ater muito a isso. Vamos ligar essa TV? Eu liguei lá com a pessoa que me vendeu. E tá funcionando normal. Só que eu quero ver o foco dela aqui, se tá bom. Ah, mas sem ligar na tomada vai ser difícil. Antes de dar um lixo aqui, é só mostrar aqui. Essa madeira debaixo dela tá bem ruim. É um compensado bem vagabundo. E tá em péssimo estado. Esse sim, tá desmanchando. Eu já andei dando uma olhada lá, tá até meio quebradiço. Vou ter que colocar outra madeira aqui, não vai ter jeito não. Vamos ver se eu mando fazer, se eu mesmo corto. Que é quadrado, né? Vamos ver. Eu acho que é quadrado, não tenho certeza. Vamos ver como que eu vou fazer. Vamos ligar a TV? Aí, ó. Volume, né? Volume esse aqui. Tá sujo os controles, né? Mas ela tá ligando. Enfim. Já deu... Ah, ela tá encurtou, ó. Quando eu fiz o meu teste inicial, ela não tava assim, não. Ela tava inteira aberta. Já deu problema aí nos capacitores. Aqui é... Nossa, tá travado esse botão aqui, ó. O celular não ajuda, não foca. Esse aqui tá travado. Ele tava mexendo, tava conseguindo mexer. Ele tá meio bem travado. Eu não vou forçar, não. Esse aqui é o do brilho, né? Mas tava... Tava operando. Eu tô fazendo transmissão. Vamos dar uma olhada, veja. Tá transmitindo. Oito. Oito é esse aqui. Ah, a imagem tá bonita até, hein? Ah, e essa TV aqui vai ficar muito legal quando finalizar. Tá bonita. Ela tem um... Tá com alguma coisinha, talvez no... No vertical aqui, no sincronismo, mas... Eu acho que talvez pode ser a linearidade também. Tá bonita a tela, viu? Aparentemente vai dar um foco bom. Eu não vou pôr muito brilho por causa dessa faixa aqui. Mas dá pra ver. Tá com foco bom. Tá com boa luminosidade. Nossa, essa TV aqui vai ficar legal, viu? Eu vou... Abrir aqui. Vamos ver como é que ela tá por dentro. Eu acho... Andando uma espiada, ela tá com um pó lascado por dentro. Suja mesmo, né? Isso aqui não é bom. Isso aqui é cupim, ó. Essas bolinhas redondas é... Sujeiro de cupim. Essas teinhas também, ó. Bem típico de cupim, tá vendo? Tem umas teinhas. Mas, assim... É... Eu não vi nada de muito grave nessa TV aqui, não. Tem eu... Aqui, assim, por exemplo, nas... Primeiradinhas da emissão que tem um... Tem uns comidos de cupim. Eu vou dar uma analisada ainda. Mas eu acho que não é... É só em algumas partes da TV. Essa aqui é essa madeira de fora. Acho que não pegou, não. Até mesmo porque é um compensado, né? Não sei. Vamos ver. É... Mas, ó. Tá. Os capacitores aqui são todos de época, né? Eu não vi nenhuma manutenção, assim, de cara. Capacitores da Siemens. Esse aqui parece ser Lorenzetti, né? 250. BMV. É Lorenzetti, isso mesmo. Olha lá. Mas tá bem legal. Eu vou limpar tudo isso aqui. É bem... Bem chuto o circuito, né? Será que tem mais coisa aqui por baixo? Não. É bem chuto aqui, ó. Isso aqui deve ser saída horizontal. Flyzinho. Bem bacana ali, ó. Provavelmente é o vertical. Ou esse é o horizontal, esse é o vertical. Mas isso aqui tá com cara de ser o... Horizontal. 2N66651. Bom, desmontando a TV. Eu achei até que dava pra recuperar essa madeira aqui de baixo, mas sem chance, ó. Tá muito ruim. Ele tá inteiro desmanchando. Tá bem ruim. Vai dar um trabalho. Não sei nem se eu vou conseguir. Uma madeira dessa aqui. Vou ter que ver o que que eu vou fazer. Olha só o B, ó. Né? TV antiga é assim mesmo. Aí, você acha que acabou por aí? Tem mais. Tô achando que esses botões tão colados. Esse aqui eu tirei tranquilo. Mas esse daqui eu acho que tô achando que tá colado. Tá torto, tá vendo? Esse aqui tá torto. E esse aqui tem até um... Alguma coisa aqui que parece ser... A cola que vazou. Parece, né? Aí, ó. Ou então colocar algum plástico aqui pra... Aí fica mais difícil de sair. Alguma coisa assim. Não dá pra saber muito bem o que que é. Agora eu tenho que ver se eu vou conseguir tirar isso aqui sem estragar. Porque se eu tiver colado, isso aqui vai ter que sair daí. Tem jeito. Não vai ter jeito. Porque eu preciso tirar ele daqui. Vai... Ele tá duro, né? Preciso... É... Fazer uma manutenção. Então trocar isso aqui. Que é... Também por sinal, vai ser meio difícil achar desse modelinho. Aí, ó. Minhas preces estavam corretas. Tá quebrado. Tem até um... Calço aqui no dentro. Isso aqui é cola. Botão quebrou. E aí colar o negócio aqui. Vamos ver, né? Bom, tudo bem. Saiu sem... Nenhuma varia extra, né? Isso que é importante. Ó, turma. Depois de... Uns dois anos... Dois anos não. Acho que talvez até mais. Eu voltei a mexer nessa TV aqui, ó. Eu nem sei se eu... Tenho a primeira parte. Tenho que tirar esse espelho daqui. Mas... O que acontece? Essa TV aqui... É só pra gente relembrar um pouco, né? Ela tá aqui. O maquinário dela. Ela... Tinha um problema no vertical só. Agora eu preciso ver, né? Vou substituir todos os capacitores. E... O que a gente pode observar aqui, ó. Que ela pegou um pouco de água. Aqui, ó. Nessa parte aqui não tá ruim. Mas ela tá um pouco ruim aqui. Só pra gente relembrar, né? Não sei se eu voltei a primeira parte. E ela tá ruim aqui, ó. Também daqui. Mas... Ela não... Ela tá descolando um pouco, ó. Mas enfim. A pior parte aqui embaixo, ó. Eu... Meus planos iniciais era... Pegar alguém pra fazer... Essa parte de baixo, né? Essa madeira aqui de baixo. Mas é difícil achar. E o pessoal que eu achei também tava um pouco caro. E... Não ia compensar pra fazer aqui, né? Então... Até cheguei... Pensar na hipótese de eu mesmo fazer. E... Porque não é uma madeira muito complicada, né? É razoavelmente simples, tá vendo? É... Dá pra fazer. Nem que não fique perfeito. Mas... Também não... Eu não confio muito na minha habilidade... Manual pra madeira. E... Acabei também não... Desistindo dessa ideia, né? Eu achei que não ia dar certo. Muito perigoso. Capaz de destruir a TV. Então o que eu vou fazer? Vou deixar assim mesmo. Essas partes que estão soltando... Vou... Passar uma cola mesmo. Vai ficar um negócio meio... Meio porquinho, né? Vamos dizer a verdade. Mas pelo menos não vai continuar esse... Esse... Descolamento, né? Desplacamento. Porque daqui pra frente é só desmancha, né? Ele vai começar a tacar aqui e vai desmanchar tudo. Não tem jeito. Então eu vou passar aqui uma cola... Um selante, alguma coisa assim, né? Ainda vou averiguar o que eu posso fazer. E... Montar a TV. Eu não sei se vou ficar com essa TV aqui. Eu tô pensando em... Vender essa TV. Porque realmente eu tô com muito pouco espaço. Deixa eu até mostrar aqui um pouco, ó. Tem muita coisa. Tem essa... Toshiba que eu tô mexendo. Tem uma lá atrás que eu tô mexendo. E tem essas daqui que eu ainda preciso organizar. Achar um lugar pra elas que elas não tem lugar. Ó, turma. É... Dando uma... Leve, né? Desmontada aqui nas coisas. É... Eu queria mostrar isso aqui, na verdade, né? Esse capacitor aqui, ele foi trocado uma vez, ó. Porque dá pra ver que não chegaram a tirar toda a perninha do capacitor antigo, né? Que ficava... Que fica aqui. Ainda dá pra ver que tá emendado. Mas colaram esse cara com um negócio que eu não faço ideia do que seja. E é duro isso aqui. E até lembra um pouco aquelas... É... Fita isolante líquida. Mas isso aqui tá muito dura. Não é. Com certeza não é. Tô tentando tirar aqui. Vou tentar tirar o máximo possível, né? Tá até meio raspado ali. Esse aqui é muito grudado demais. E... O negócio aqui tá complicado. Já tirei o... Tirei o flyback, tirei o horizontal, né? Pra dar uma... Chegar aqui. Não vou lamber muito isso aqui. Vai ficar... Vou tirar, né? Fazer tirar todas as poeiras. Tudo aqui, mas com pincel mesmo. Aqui tem algumas coisas. Parece que é a água que entrou, né? Mas eu não vou me ater muito a isso não. Mais limpeza. Poeira. Poeira sim, né? Vamos tirar de todos os cantos aí que a gente encontrar. Mas essas partes mais encardidinhas aqui vão ficar. Tá? E vamos lá. Vamos continuar, né? Agora eu tenho que ver se eu tenho ainda. Se eu comprei, mas não lembro se eu ainda tenho esse capacitor de 100 por 350. Capacitor grande, hein? Olha, eu tô tirando aqui. Não sei se vou conseguir tirar mais do que isso, tá? Também acho que não tem muita... Seria só... Questão estética, né? Porque isso aqui também não faz diferença nenhuma. Mas eu não sei, cara. Olha só que... Olha que caso mais bizarrão, né? Esse capacitor aqui, eu podia jurar que ele foi trocado. Porque, ó... Será que o Telefunki ia fazer um negócio desse aqui? Caiu a pergunta aí pra vocês, né? Aqui ele foi colado com a mesma cola que foi colado esses outros dois, tá vendo? Esses dois também foram colados. Ó. E é uma cola dura, difícil de sair. É estranha, porque ao mesmo tempo que ela é dura, ela é um pouco maleável. E... Só que ela gruda demais, cara. Gruda muito. Exagero de cola. E uma outra coisa, ó. Esses capacitores aqui, ó. 6 de 80. Esses outros aqui também. Será que é coincidência? Cadê, cadê? Aqui, ó. 6 de 80, ó. E o outro também. Estranhão, né? Vou deixar aí a cargo de vocês, aí. O que vocês acham? Ué, cadê a data desse aqui, cara? Enfim, os três são de 6 de 80, né? Aqui, ó. 6 de 80. Então, em tese, até parece que eles foram colocados na fábrica, né? Mas com essa gambiarra aqui, ele tava colado direitinho, mas com essa gambiarra é meio estranho. E uma outra coisa que eu queria mostrar também é isso aqui, ó. Essa cola não deixa a gente ver muito, né? Sobre o capacitor. Mas olha esse aqui. Será que isso aqui, ele... Foi colocado? Acho que ele foi colocado, né? Como isolador, como isolante. Mas, ó, como é que... Provavelmente ele tá vazado, né? Não dá pra ter uma ideia muito boa, mas parece que vazou, né? Isso aqui parece ser interno do capacitor. Isso aqui deve ser uma fita que eles colocam. É comum colocar uma fita entre o positivo e o negativo. Deve ser pra isolar. Acredito que seja pra isolar, né? De vez em quando você acha nas televisões da vida aí. Vamos lá. Vamos tirar ainda esse aqui. Vou tentar tirar um pouquinho esse aqui, dissolver com alguma coisa. Até aqui também. Tá muito feio, ó. Tá muito sujo demais. Esse aqui eu já tirei o pocket em cima. Esse aqui não sai mais. Tá impregnado. O ideal mesmo seria tirar esse aqui, né? Mas... Eu não sei se eu tiro ou não. É aquela coisa, né? Quanto mais você mexe, mais risco você tem de danificar o aparelho. Por mais que você confira e faça tudo, né? As chances sempre vão aumentar. Então você tem que avaliar bem se você quer mesmo fazer aquilo ou se é desnecessário, né? Aqui como não é a proposta de ficar limpando muito, mas sim tirar a sujeira aqui, né? Aqui, ó. Ainda tem uma sujeira aqui. Vou tirar. Então, talvez eu deixe assim mesmo. Vou tentar. Vou ver o que eu consigo fazer aí. Aí, turminha. Já tá reforçado aqui com cola, né? Aqui, enfim... Eu deixo assim eu ia tirar essa daqui, mas acabei deixando aqui. Pode até fazer um reforço aqui. Não sei. Acho que não vale muito a pena porque isso aqui não tá também tão firme. Mas aqui, ó. Onde que tava desfiando, né? Onde tava soltando. Não solta mais. Aqui também tava bem ruim, ó. Cola, né? Passei uma cola aqui e agora não solta mais. Claro, se molhar, aí volta... Molhar aqui, por exemplo, aí volta... Ah... A destacar, né? Mais esfarelado. Opa, caiu ali o... Tava ali em cima. Agora, aqui, ó. Opa, vamos só colocar aqui pra ver embaixo. Baixo também, ó. Aqui não solta mais. Não fica bonito, né? Mas... Fica... Estabiliza, né? Estabiliza. Fica estabilizado. Aqui não solta mais. Porque isso aqui, ele é prensado, né? Se ele... Ele fica estabilizado. Se você molha, ele estufa um pouquinho. Dentro é tudo solto, essa serragem. Então ele começa a soltar, né? Mas tá aí. Ó. Bem legalzinho. Agora eu vou montar a placa aí dentro. Tubo também. Aqui foi tudo que eu troquei. Eu acabei trocando quase todos os capacitores. Não tinham muitos capacitores nessa TV. Não vi nenhum muito grave. Mas o vertical dela tava ruim. Então eu troquei todos os do vertical aí. Eu troquei alguns da fonte também. Aí acabei fazendo um... Meio que um recap geral, né? Está aí, ó. Todos os capacitorzinhos aí trocados. Esses Lorenzetezinho aqui, eles... Eu queria trocar também todos esses Lorenzete, né? Todos esses... Vermelhinho, IC, alguma coisa assim. É uma marca... Clássica, né? Não vai focar aqui, não. Mas enfim. Eu vou... Vou começar a montar agora a TV. Tem esse capacitor aqui legal, ó. É o Ambalit. Indústria brasileira. Ambalit. Esse aqui ele já tava meio vazadinho. Apesar de não dar pra ver aqui. Na placa tava já marcado. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Bom, pessoal. Aqui tá a televisão. Eu já montei ela, tá vendo? Até que ela ficou com uma limpeza razoável. É aquela história. Você começar a olhar aí atrás da orelha, no umbigo. Aí você vai achar sujeiras aí na televisão, mas... Uma olhada geral... Ela tá boa. Eu mantive alguns capacitores. Mas, no geral, eu troquei. Porque eu comecei a trocar aqui do vertical, né? E a fonte também precisava ser trocada. E no final das contas, eu... Troquei mais alguns aqui da fonte. E acabei trocando também aqui do som. Enfim. E troquei um também aqui da... Da Fita em três. Dois deles eram Siemens. Um era daqueles vermelhinhos. Troquei também o vermelhinho. Mas ficou assim, ó. O aspecto geral da TV. Bem legal, né? Ficou bem limpinha. E vamos ligar aqui, né? Na verdade, eu já até liguei. E tem uma... É assim, né? Eu até rio, porque... É uma coisa ruim, mas que a gente vai... Transformar em alguma coisa boa. Deixa eu desligar aqui. Olha assim. Ó. 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 Vamos lá. Ó lá. O vertical. Tá fechado. Antes, o vertical, ele tava aberto, né? Só que ele tava com problema. Eu consegui achar os vídeos antigos. Ele tava com problema na linearidade. E também tava só da metade pra baixo. Então... Nós pioramos a situação da TV, né? Então, eu queria aproveitar esse ensejo aqui. Pra falar aqui rapidinho sobre um tema. Inclusive, que uma pessoa trouxe lá no grupo. Lá do... Do Facebook. No nosso grupo lá, né? E... Rapidamente, né? Só pra comentar rapidamente. Que era a respeito de que... Às vezes, a televisão tava funcionando. Você abria ela lá pra fazer uma limpeza. E a TV para de funcionar. É igual aqui, né? Até o vertical, ele tava funcionando. Ele só tava com problema, aparentemente, de capacitores. Aparentemente não. Com certeza, né? Vamos dizer a verdade. E... Aí, a situação, às vezes, piora. Você começa a mexer e a situação, às vezes, piora. O que me deixou mais preocupado... Isso foi uma constatação, né? Que a pessoa fez. O que me deixou mais preocupado... Preocupado, não. Mas que me deixou, assim, mais... Eu... Vamos dizer assim. Eu tenho uma opinião diferente. Vai. Não vou criticar muito, não. Mas é a respeito de... Que a maioria das pessoas responderam que... Em coisa que tá funcionando, não se mexe, né? Então, assim, por exemplo. Tá funcionando a televisão? Não mexa. Assim, essa... Pra mim é bastante... Vamos dizer assim, triste. Porque... Não deveria ser assim, né? Deixa eu até... Posso até... Não deixa assim mesmo, velho. É triste, porque... Assim, bom, tudo bem. Aqui a gente pode ter duas respostas e uma delas tá errada. A primeira é essa mesmo. Não mexa. Se você é uma pessoa leiga, né? Que não tem interesse em eletrônica. Realmente não é pra abrir aparelhos. Nem pra limpar. Nem pra ver como é que é. Nada disso. Você quer ver... Talvez ver como é que é. Se for só pra olhar mesmo e fechar, não... Nem fazer assim ou nada, tudo bem. Agora, se você é um entusiasta ou quer virar um profissional de eletrônica... Então, você não pode ter medo de abrir um aparelho e ele parar de funcionar. De mexer e parar de funcionar aqui, que nem aqui. Tava funcionando e ele parou. Piorou a situação. Poderia, de repente, nem ligar ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas, isso não deve dar medo num técnico de eletrônica. Porque isso vai acontecer uma hora ou outra. Sempre vai acontecer. As pessoas, elas erram, né? Ou então, às vezes, não é nem erro. Às vezes, pode ser que não seja erro. Por exemplo, você pode mexer. Às vezes, tem uma solda fria. Você faz assim pra limpar. E aí, a solda fria que tava dando contato, ela para de dar contato. Qualquer coisa assim, besta. Mas, se você, por exemplo, quer mexer em eletrônica... Você não pode ter medo de o aparelho e parar de estragar. Ao contrário. Você tem que falar assim... Bom, parou de funcionar. Então, agora eu vou procurar o defeito até eu conseguir achar. E aí, você vai elencando na sua cabeça... Uma série de... De problemas possíveis que acontecem quando o aparelho tá funcionando ali e para. Ah, solda fria. Ah, será que... Invertiu um fio de um conector? Nem todo o conector. Esse aqui, ó. É antiburrinho. Eu chamo de antiburrinho. Tá vendo, ó? Ó. Ele tem esse negócio aqui. E que você não vai conseguir encaixar ele em nenhum outro lugar. Nenhum dos outros plugues. Ele só encaixa aqui. Além de que só tem três fios, né? Mas, às vezes, você pode se deparar com televisão que tem... É... Plugues iguais. Então, aí... Sempre tem alguma coisinha pra diferenciar. Às vezes, não, tá? Às vezes, tem televisão que não tá nem aí pra você. Mas, as televisões melhores... Que eu chamo de melhores, né? Elas tem esses antiburrinhos aqui, ó. Às vezes, ele é mais afastado. Um desses três aqui. Às vezes, ele é mais afastado. Isso acontece muito em defletora. Deixa eu colocar ele de volta aqui. Ó, tá vendo? Eu já ia ligar o contrário, ele. É... Mas, enfim. Um monte de coisa pode acontecer. Você pode... Você vai elencando na sua cabeça. Ó, eu mexi aquela vez lá. Ele parou de funcionar por causa de uma solda fria. Eu inverti o fio. Então, da próxima vez que parar de funcionar, você já vai ter na cabeça. Parou de funcionar por causa disso. Será que não é isso de novo? Ou então, quando você estiver mexendo, você já vai tomar cuidado pra isso que não... Para que isso não aconteça. Algumas coisas que podem acontecer também, sei lá, o resistor era de 56, né? Aí você fez uma manutenção e você colocou um de 560, por exemplo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ou então, um capacitor. Por exemplo, você tem o capacitor aqui. Se você coloca o capacitor eletrolítico invertido, o que acontece? Ele vira um curto-circuito. Quando você coloca ele ao contrário, ele vira um curto-circuito e pode levar a algum resistor de proteção, um fusível, pode queimar algum componente. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Então, se o resistor, por exemplo, se você coloca o contrário, ele entra um curto ou então numa resistência muito baixa, né? Você danifica o capacitor, você não pode usar ele mais. E ele pode vir a queimar algum outro componente da sua televisão, algum componente de proteção. Às vezes é comum nas televisões ter resistor, né? No meio do circuito pra proteger o circuito. Principalmente se for uma fonte secundária, né? Se você tem a fonte principal, depois você tem outras fontezinhas. Elas geralmente tem um resistorzinho de proteção, então um resistorzinho pra baixar a tensão, né? Melhorar a filtragem. Eles podem queimar se você inverter aqui o capacitor. Enfim, né? A gente poderia dizer que até ficar até amanhã falando um monte de coisa que pode acontecer. Mas o que eu queria dizer é isso. Se você não... Se você pretende, né? Trabalhar com eletrônica, nem que não seja profissional, você tem que enfrentar essas coisas. Não vai ter jeito. Então é aquela que eu respondi pro rapaz lá. Não deixe a gambiarra. Porque às vezes também... Ele comentou, né? Às vezes tem gambiarra, você tira a gambiarra e a TV para o funcional. Isso aí é comum de acontecer. Eu lembro do Maçânio, aquele meu xodô lá, né? Que eu falei, já comentei em outros vídeos. Ela tinha uma gambiarra lá de um capacitor. Na hora que eu troquei o capacitor também não funcionou mais, né? Não acontece. Vai fazer o quê? Aí... Mas o importante... O que eu quero dizer? O importante é você. Se você quer mexer realmente com eletrônica, não desistir. Não... Você vai ter problemas. Vai enfrentar problemas dos mais diversos. Então, assim, não desista. Faça sempre... Tire bons proveitos de coisas ruins, né? Então, é bom pra experiência. Você vai se tornar um profissional bem melhor se você não tiver medo de enfrentar os desafios, né? O que que... Assim, o que que eu acho que tá acontecendo aqui? Eu dei uma verificada aqui geral nos capos. Esses capos aqui não são problemáticos. Mas eu detectei, assim, inicialmente duas coisas. A primeira, o potenciômetro, ele tá bem ruim. Eu não sei se ele tá funcionando. Ainda vou medir ele. Ele tava funcionando, mas não sei se parou de funcionar. Eu tenho que medir. Pode ser um problema, mas eu não acredito muito, não. Não sei. O segundo problema é esses capacitores aqui. Pode ser que eu tenha invertido algum deles. Infelizmente, pode ser que aconteça isso. Acontece, já, gente. Não tem... Principalmente nessa placa aqui. Ela tem um problema de serigrafia. Problema de serigrafia, não. Ela tem uma serigrafia bem chata. Eu tô desconfiando um pouco desse cara aqui. Porque o que acontece? Eu acho que eu não vou pegar nenhum aqui, ó. Desse aqui, ó. Não sei se dá pra ver na base dele, ó. Que tem o positivo. Ele tem uma bolinha. Essa TV aqui parece que na época... É como se só tivesse aqueles capacitores... É... Que... Radiais, né? Radiais que chama. Que é o que sai de um lado. Deixa eu ver se eu tenho um deles. Assim, ó. Tá vendo? Sai de um lado e sai do outro. Parece que nessa época só tinha desse aqui. Então, o que que acontece? Esse... Essa indicaçãozinha aqui... É... Significa que é pra você colocar ele assim, ó. Tá vendo? Ele tem essa bolinha e ele tem um traço assim, ó. Como se fosse... Ele é visto de cima. Tem a bolinha e o traço que seria o fio que vai pra lá. Então, você coloca ele sempre na mesma posição assim. Aí, o positivo que é aqui, né? Fica... Fica onde tem a bolinha na placa. E o fio negativo, ele fica onde tem o risco. Só que qual que é o problema? Algum... Algumas indicações do capacitor aqui... Elas estão incompletas. Então, elas só tem o risco. Talvez na hora de... Ó, aqui... Ah, aqui. Isso aqui que eu tô falando. Tá vendo? Tem a bolinha aqui desse lado. Com o positivo. E aí, ela tem o risco ali, que é o negativo. Só que... Eu reparei que tem alguns capacitores que... Eles só tem o risco. Eu não sei se era... Eles planejaram colocar o outro capacitor. Ou o cara que fez o layout não tinha esse... Esse... Essa indicação. Mas, ó. Eu tô desconfiado um pouco que eu inverti. Talvez. Não sei, né? É só uma hipótese. Esse capacitor. Porque... Ele só tem o risco, ó. Tá vendo, ó. Esse C400 e alguma coisa, ó. Ele tem aqui, ó. Ele tem o risco e ele vem aqui pra cá. Esse é o mesmo, né? Esse furo é o mesmo. Pode ser capacitores também diferentes. Então, eu... Acredito que... Talvez possa ser. Não sei. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o capacitor velho. Ou as gravações velhas que eu tenho. E comparar pra ver se o negativo realmente é desse lado aqui. Ou então olhar nas trilhas. Às vezes a gente consegue detectar o negativo nas trilhas, né? A gente podia até ver aqui. A gente consegue detectar. Hum... Como que eu vou tirar essa placa daqui com uma mão só? Tá desligado, né? Sempre olhar se tá desligado a TV. Não vai dar pra tirar a placa daqui. Eu nem medi ainda, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Porque dá pra ver que ele tá meio estufado. Comi essa mosca legal, cara. Não sei se vai dar pra ver na gravação. Ele tá meio estufado, cara. Mas eu ainda vou pegar o capacitor antigo dele aqui. Ele tem até uma pinta ali embaixo. Ó, que ele tava colado. E eu vou pegar, só que ele tá no lixo. Vou ter que caçar ali no lixo. Mas é só lixo de eletrônica, poeira. E eu vou colocar ele aqui pra ver se eu comi mesmo essa moscona aí. Lingo, galera. Tá invertido. Olha só... Como que as coisas ajudam pra atrapalhar, né? Ó como é que os capacitores eles são. Todos eles aqui das televisões, eles são assim, ó. E eles são do mesmo jeito. Tá vendo, ó? Positivo embaixo. E ele puxa o negativo aqui, ó. E fica assim. Esse aqui também é a mesma coisa, ó. Positivo, ele puxa o negativo de cima. Negativo de cima, positivo embaixo. Eu, na certa, trocando esses trocentes de capacitores, imaginei que fosse o mesmo caso desse aqui. Ó. Dá uma olhada. Uma marquinha dele. A marquinha dele tá aqui, ó. Virado pra lá, ó. Perto desse outro capacitor. Então ele tava soldado assim, ó. Assim. Vocês perceberam a diferença? Eu não reparei isso aqui na hora. Ó. O positivo tá saindo em cima. A canequinha tá embaixo. Ele tá com o lado na canequinha. Lembra? Tá ao contrário dos outros. A canequinha tá em cima e o positivo tá embaixo. Então ele tá invertido. Provavelmente a gente vai trocar esse capacitor, tirar ele, colocar o outro. E essa TV vai funcionar. Quase que certeza. Eu não vou dar certeza porque, né? Como diria o professor, já faz. Só os idiotas sem certeza do que dizem. Mas aqui tá muito evidente a respeito disso. Ele tá até meio estufadinho ali, ó. Mas vamos inverter logo esse cara aí, vai. Aqui, ó. Trocado. Capacitor trocado. Acabei colocando um bem maior, né? Porque eu não tinha do original, que é de mil por quarenta. Só tinha esse aqui mesmo. Esse aqui é por trinta e cinco, mas não tem... Essa atenção aqui não chega. E ele estufou um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas estufou. E ó como é que é a serigrafia ali, tá vendo? Ó, não tem indicação nenhuma ali de positivo, negativo. E ainda o capacitor foi colocado ao contrário. Na própria fábrica, tá vendo? Com um monte de coisa. Que vai dando errado. Às vezes é comum, né? Você vê por aí aqueles super-heróis. Não no... Falo especificamente no YouTube, mas na vida mesmo, né? Pessoal que não erra nunca. Pessoal que dá lição de moral, não sei o quê. Mas é... Vamos ligar aqui. Mas isso aí é tudo marketing, gente. Marketing. Podia editar esse vídeo aqui e falar que tá tudo bem. Vamos ver se ela vai ligar. Se ela vai ligar não. Se vai abrir o vertical. Aí, ó. Abriu. Agora é só uma questão de ajuste. Aí, ó. Ajustei a frequência aqui, né? É que aqui pra subir o brilho... Será que eu vou conseguir subir o brilho aqui? Aí, ó. Legal. Perfeitinho. Era aquele capacitor mesmo. Tá vendo aqui que um capacitor invertido não faz? Principalmente aqui onde que era... É filtragem, né? Esse capacitor aí faz filtragem. Então, é... Crítico. Às vezes você inverteu lá no sinal. Às vezes você nem percebe. Que é até um problema, né? Às vezes ele até funciona e tal. Mas... É sempre importante estar verificando isso. Mas tá aí, né? Eu vou agora deixar ele funcionando uns 5 minutinhos, né? Avaliar aqui. Esquentando. Esses resistores enormes aqui. Esquentam. Olha o tamanho disso aqui. É que eu tô sentindo aqui comigo. Tá bem quente. Agora... Nossa, tô achando estranho. Tô achando que tem um... É. Tem um resistor ali que não tá bom, não. Vamos ter que dar uma olhada nisso aí. Finalizando. Deixa eu só mostrar um pouco aqui a parte de trás, né? Da TV, ó. Fiz uma limpeza bem bacaninha aqui. Tinha bastante sujeira, bastante poeira. Aqui, né? Ficou levantado um pouco. Não tem jeito isso aqui. É complicado porque ele vai piorando, né? Com o tempo ele vai piorando. Pode passar até um pouquinho de cola aqui, mas eu não vou... Aqui... Como aqui é um pedaço mais escrito, eu vou deixar assim mesmo. Se a gente não obedecer mais, ele... Tende a estabilizar, né? Anteninha. Deu uma limpeza na antena também. As laterais. Ficou bem legal, bem bonito. É uma pena que essa televisão pegou um pouco de imidade, né? Porque senão ela ia ficar... Maravilhosa. Os selos eu... Resolvi deixar aqui, tá? Aqui é a lateral, ó. Ficou um pouquinho levantado aqui também. Não tem jeito. Mas vamos mostrar ela de frente. E vamos mostrar ela em funcionamento também. Olha, está muito, muito bonita de frente também. O friso dela não tem grandes gastos. Tem um pouquinho gastos, óbvio, né? Pelo tempo. Mas nada muito absurdo. Aqui, essa parte aqui também está bem interessante, ó. Deixa eu até iluminar melhor aqui, ó. Ficou bem bonito, bem limpinho. Aqui, né? A serigrafia está um tantinho gasto. Um absurdo. Telefunken, né? Vamos ligar. Ah, eu troquei as cedas do vertical, porque nesse meio tempo aí eu... Que eu fiz um ajuste. Acabou... Deixa eu desligar a luz. Acabei que... Opa. Acabou que queimou a saída do vertical, tá? Eu fui fazer um ajuste. Deixa eu colocar aqui. Eu fui fazer um ajustezinho no vertical e ele deu um problema, tá? Ele queimou a saída aí. Porque o potenciômetro, acho que na hora... Eu cheguei muito no limite e ele deu esse problema aí. Mas, ó. Deixa eu aumentar o volume. Tá, não? Eu parei o vídeo. Microfone vagabundo, né? Então, eu tô com os microfones bem toscos, inclusive... Ele fica balançando um pouquinho... ...por causa do... ...do meu conversor aqui. Não tem jeito. Toda televisão branca e preta que eu uso esse conversor, ele balança. Eu teria que pôr o videocassete, mas o meu videocassete, infelizmente, ele não tá rodando a fita. Vamos ver aqui o que é que foi que aconteceu. Mas, ó. Dá pra ver direitinho, ó. O tubo, né? Que eu falei, está em excelente estado. Não vai colaborar, não. Aqui, ó. Está em excelente estado. Muito nítido. Uma claridade muito boa. Aqui é o contraste, né? Esse potenciômetro aqui, ele foi trocado, tá? E nos limites dele, ele tá meio estranho, ó. Quando você põe bem pra cima. Mas ele é novo. Estoque velho, né? Porque eu acho que desse daqui nem fabrica mais. E esse aqui é o brilho, tá vendo? Funcionando direitinho. Contraste. Você consegue ajustar. Tá, ficou muito show. Muito legal. Infelizmente, esse meu transmissor aí... Transmissor não, né? O conversor, ele dá esse probleminha aí na... Ele fica balançando um pouquinho. Toda TV ele faz isso. Toda TV branco e preto ele faz isso. É o problema de... Diferenças de tecnologias, né? Porque... Por exemplo, esse conversor também... Naquela cineral também, ele tem problema na cor. Ele... Às vezes não pega a cor. É problema, né? Sempre que você tem que usar um aparelho no meio do caminho. Um conversor, alguma coisa. É sempre um... Um problema a mais, né? Pra você se preocupar. Mas tá aí. A televisão tá funcionando direitinho. Áudio sintonizando. Coloquei um videozinho um pouco diferente aí pra vocês, né? Que vocês já estão enjoados dos desenhos lá. Tirando toda a parte de criação dele, tá? Mas tá aí, perfeito. Vou mostrar um pouquinho aqui, assim, de lado também, ó. Vou achar um pouquinho a tela aqui pra... O aspecto geral dela é muito legal. Muito bonito. Portátil, né? Pra época era portátil. Eu tô fazendo ele porque... É um dos personagens que eu tenho que fazer pra um curso. Olha que eu não tô nem com a antena conectada. Pra você ver como que ela sintoniza... De forma maravilhosa. Legal, né, turma? Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado da TV. Eu achei uma televisão muito bonita mesmo. Muito legal, muito interessante. Um modelo bem interessante. Mas tá aí, né? 443. Espero que vocês tenham gostado. Vão comentando aí. Digam o que vocês acharam da televisão. E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Valeu, obrigadão. Tchau. Tá.